Um dia quente de primavera na Flórida. Um jato de passageiros decola para Atlanta, na Georgia. Há 110 pessoas a bordo. Porém, minutos depois, em pleno voo, o avião muda de direção violentamente. E finalmente mergulha nos Everglades da Flórida. Quase todos os destroços desaparecem no pântano infestado de jacarés. A causa é um completo mistério. Hoje, usando uma simulação avançada de computador, revelaremos os fatos por trás de um dos mais intrigantes acidentes aéreos dos Estados Unidos. Mostrando exatamente o que houve de errado com o voo 592. Desastres não acontecem por acaso. Eles são o resultado de uma cadeia de eventos inevitáveis. Conheça os detalhes e acompanhe os segundos finais antes do desastre. Segundos fatais. Acidente aéreo nos Everglades. Estados Unidos. Flórida. Aeroporto Internacional de Miami. 11 de maio de 1996. 11 e meia da manhã. Jay Smith, de 24 anos, foi levado até o aeroporto por seu amigo Scott Clyman. Jay está indo para sua casa em Montgomery, no Alabama. Cumprimei os seus pais por mim. Amanhã é dia das mães e a família toda está ansiosa para vê-lo, principalmente sua mãe, Susan, que o idolatra. É um filho maravilhoso. Não poderia ser melhor. É perfeito. Jay verifica seu voo no painel. O Valujet 592 está marcado para as 13 horas. Ele chegou com antecedência porque a segurança, no momento, é muito rígida. A 26ª Olimpíada logo terá início em Atlanta. E o FBI já prendeu militantes da direita e descobriu equipamentos para fazer bombas. O terrorista islâmico, Hamzy Youssef, também está nas manchetes. Ele é acusado de tentar explodir o World Trade Center. O FBI acredita que membros de seu grupo ainda podem estar à solta, prontos para atacar. Os aviões são considerados o alvo mais importante. No mesmo voo de Jay Smith estão Sue e Ron Carpenter. Eles se casaram três dias antes e vão fazer um cruzeiro marítimo pelo Caribe. Mike, irmão de Sue, está feliz por eles. O casal nunca foi tão feliz. Eles tinham interesses comuns, gostavam de estar juntos, faziam um par perfeito. Várias crianças também estão indo para Atlanta. Entre elas, Andrew Leonard e seus irmãos Jeremy e Tabitha, que fará 13 anos em uma semana. Atenção passageiros do voo 592 com destino Atlanta. No total, 105 passageiros embarcarão na aeronave. É um Douglas DC-9-32. Um jato bimotor com estabilizador característico de cauda em T. O DC-9 presta serviços há mais de três décadas e já foi a estrela da aviação doméstica americana. Mas a sua história tem alguns incidentes. Desde 1966, 77 DC-9s sofreram acidentes com mais de 1.800 mortes. Com 27 anos de idade, este avião em particular registra mais de 68 mil horas no ar. Atualmente, é de propriedade da companhia aérea Valjet. 1h25 da tarde. A comissária de bordo, Mandy Summers, recebe os passageiros a bordo. Com sua personalidade alegre, conquistou o apelido de Sra. Valjet. Ela está no emprego há poucos meses e espera em breve ser promovida. Ela sabia que não era isso o que desejava. Quando começou, acho que pensou ser algo diferente da realidade. No portão, agentes de rampa carregam o porão de carga do DC-9 com a bagagem dos passageiros. Com 23 quilos de correspondência dos correios e com algumas peças de avião. Três pneus e várias caixas de papelão rotuladas como COMAT. Abreviação de material da companhia. Para abrir, puxe e gira. Na cabine hoje, está a capitão Candling Kubrick. Vamos fazer o check-in antes da decolagem. Ela tem duas mil horas de voo em DC-9. E na Vale o Jet é conhecida por sua dedicação ao trabalho. Estava em seu sangue. Seu destino era voar. E ela não era feliz de outra forma. Véspera do 35º aniversário de Candy. Seus colegas fizeram uma festa surpresa a bordo do avião em Dallas. E depois, queriam levá-la para dançar. Mas, como sempre, ela recusou. Eles sabiam que ela jamais sairia na véspera de um voo. Uma e meia da tarde. O avião está com um atraso de 30 minutos. Houve alguns pequenos problemas mecânicos. O piloto automático do jato não está funcionando adequadamente. Um medidor de combustível e o fone da cabine não funcionam. E houve uma falha no circuito hidráulico de emergência. O primeiro oficial, Richard Hazen, verifica o sistema. Ele é um veterano da Força Aérea com 20 anos de experiência em aviação. Equipamento defeituoso não é algo incomum na Vale o Jet. A companhia vende passagens a baixo custo, utilizando aviões velhos adquiridos em toda parte do mundo. Sua frota está entre as mais antigas dos Estados Unidos, com uma média de 26 anos. E tem havido incidentes nos últimos tempos. Há um ano apenas, um motor explodiu em outro DC-9 enquanto estava na pista, em Atlanta. Os destroços foram pelos ares, ferindo sete pessoas. E a Federal Aviation Administration colocou a companhia aérea sob investigação. Uma e trinta e dois da tarde. Campo de aviação de Opaloka, a 16 quilômetros do Aeroporto Internacional de Miami. Daniel Moonhoft e seu amigo Rick DeLyle preparam-se para um voo agradável no monomotor Piper Arrow, de Daniel. Uma e quarenta e um da tarde. Os mecânicos não conseguem consertar o piloto automático antes do voo e os tripulantes o liberam. Os outros defeitos não são graves e o avião está pronto para decolar. Pressão normal? A capitã Kubik e o primeiro oficial Hazen fazem a verificação final antes do voo e se preparam para a decolagem. Uma e quarenta e quatro da tarde. Depois de quarenta e quatro minutos de atraso, o controle de terra finalmente libera o voo 592, prefixo Critter, para decolagem. Critter 592 liberado para a pista 7. Tudo certo com você? Tudo certo. A tripulação começa a taxiar o avião de quarenta e oito toneladas na pista para aguardar a decolagem. Duas e três da tarde. Sessenta e três minutos após a hora marcada para a partida, o DC-9 começa a acelerar na pista. E a capitã Kubik suavemente ergue o nariz do avião. Finalmente, o voo 592 está a caminho. Relaxem e aproveitem o seu voo para a planta jovem. A comissária-chefe de voo, Jennifer Stearns, faz os comentários costumeiros para os passageiros. A capitã Kubik posiciona o avião para atingir a altitude de 10.500 metros. Jay Smith e seus companheiros de viagem recostam-se relaxados e se preparam para os 92 minutos de voo até Atlanta. Mas, às duas e dez da tarde, minutos depois da decolagem, os passageiros sentem cheiro de fumaça. A comissária, Mandy Summers, tenta tranquilizar os passageiros. Mas a temperatura está subindo e a fumaça vai ficando mais densa. O voo 592 da Vale o Jet com os Carpenter, Jay Smith e mais 107 passageiros e tripulantes está com um sério problema. Às duas e onze da tarde, a situação está piorando no DC-9 com destino à Atlanta. A fumaça está subindo pelo chão da cabine e ficando mais espessa. Ao mesmo tempo, há um problema no cockpit. Os pilotos ouvem um ruído alto em seus fones de ouvido. O que foi isso? Não sei. Eles sabem que há um problema com a parte elétrica do avião porque o carregador de bateria ativou-se tentando restaurar a força. Estamos perdendo tudo. Então a fumaça começa a invadir o cockpit. Voo 592. Retorno imediato ao Internacional de Miami. Gire para a esquerda, rumo 270. Desça para 7000 e mantenha. Que problema vocês têm? Está claro que alguma coisa está errada. Temos fumaça no cockpit e na cabine. A 3 quilômetros de distância, Daniel Mulhoff está no controle do seu monomotor. Ele vê um grande jato fazendo uma curva. Estávamos voando em posição 10 horas e vi um avião manobrando ao longo do canal. 2 horas, 11 minutos e 30 segundos. A bordo do DC-9, Kubrick luta com o avião. Os controles parecem não responder normalmente. Na cabine, a temperatura está subindo. Fogo! Estamos pegando fogo! A comissária de bordo está desesperada para saber por que os pilotos não baixaram as máscaras de oxigênio dos passageiros. Precisamos de oxigênio. Não há nenhum lá atrás. Não podemos, Jan. Vá se sentar. Os pilotos se recusam. Eles percebem que não conseguirão voltar para Miami e tentam um contato desesperado com o aeroporto mais próximo. Precisamos de vetores imediatamente. Voo 592, precisamos de vetor para a pista mais próxima. De sua posição no monomotor, é óbvio para Daniel Mulhoff que há uma crise se desenrolando ante seus olhos. Ele está sem controle. 2h13 da tarde. No canal lá embaixo, Chris Oceola está pescando com seu tio Sam Nelson quando vê o DC-9. Sam, olha aquele avião. O avião está se precipitando a poucas centenas de metros dos dois pescadores. Não vejo chamas, nem fumaça, ou trem de pouso recolhido. Ele está fazendo manobras estranhas. 2h13min34s. A bordo do avião, passageiros e tripulantes perderam os sentidos. 2h13min42s. Somente 9min27s após decolar, o voo 592 cai nos Everglades da Flóida. Estas fotos, tiradas do monomotor segundos antes do impacto, mostram apenas uma poça escura de combustível na superfície do pântano. De seu avião, Daniel Mulhoff chama pelo rádio o controle de terra em Miami e diz que acabou de ver um avião cair. Ele permanece ali para ajudar o serviço de emergência a localizar o ponto. O pescador, Chris Oceola, também tira uma foto. Quando os dois homens sobem ao topo de uma barragem, tudo está estranhamente quieto. O pântano simplesmente absorveu o avião de 48 toneladas. Não se via nem ouvia nada além do canto dos pássaros, mas havia o cheiro de combustível. O local do acidente fica a 270 metros da barragem mais próxima e 14 quilômetros da estrada mais perto. O resgate só pode chegar lá de barco e de helicóptero. Eles se deparam com uma cena pavorosa. O sargento Félix Jimenez, da polícia de Miami-Dade, é um dos primeiros a chegar. Quando nos aproximamos do local do acidente, pude ver que o avião caíra, mas estava em pedaços. Boa noite. Os que estão conosco desde a tarde sabem que houve um terrível acidente de avião a noroeste do aeroporto internacional de Miami. Um DC-9 da Velho Jet com 109 passageiros com destino Atlanta caiu nos Everglades. Enquanto os noticiários informam a história, as buscas por sobreviventes continuam até o cair da noite. É uma tarefa ingrata. Não achamos vítimas, sobreviventes, nem corpos. Em questão de horas, as notícias terríveis começam a chegar aos parentes. Susan Smith ouve a verdade horrível sobre o filho por telefone. Houve um grito horrível. Vi que era minha filha. Ela me disse que um avião havia caído vindo de Miami. Naquele momento, eu soube que era o avião no qual Jay estava. Jay Smith, a caminho de casa para o Dia das Mães, teve sua vida ceifada antes mesmo de começar a vivê-la. Em sua casa, perto de Atlanta, Georgia, a mãe da Capitã Kubrick, Marilyn, também recebe a ligação terrível. Eu me joguei no chão e me debati em desespero. Não podia ser verdade. Estou tendo um pesadelo. Não é real. Uma das crianças mortas, Tabitha Leonard, perde a vida uma semana antes de completar 13 anos. Ao desespero, somam-se as exigências por uma explicação. Por que o voo 592 caiu minutos após a decolagem? Por que dois pilotos tão experientes não conseguiram salvar o avião? Hoje, revendo os eventos daquele dia fatídico e mergulhando nas investigações, revelaremos o que realmente aconteceu com o voo 592 da Vale o Jet. Uma simulação avançada de computador nos levará aonde nenhuma câmera pode ir, ao coração da zona do desastre. 1.500 quilômetros ao norte, em Washington, capital, o especialista da National Transportation Safety Board, Greg Fait, assiste ao noticiário de Miami. Ele já chefiou duas grandes investigações para o Safety Board e sabe que este será um desafio realmente difícil. Em casa, enquanto me preparava para viajar, as TVs estavam ligadas e mostravam vistas aéreas do local do acidente. Como investigador de acidentes, eu só podia pensar, como conduzir essa investigação se não há destroços visíveis? Enquanto Greg reúne a equipe de emergência do Safety Board, um de seus funcionários capta a cena com uma câmera de vídeo caseira. 2 horas após a queda do voo 592, eles estão a caminho de Miami e sobrevoam o local do acidente. É uma visão desalentadora. Não tem muito o que fazer ali. Com mais de 819 em serviço, descobrir o que houve é uma questão de urgência. Mas em um local de acidente como este, Greg sabe que terá que construir uma imagem do que aconteceu, juntando as peças minuciosamente. Todas as informações e evidências recolhidas são iguais, até que os fatos possam sustentar um enredo em particular. O buraco no pântano tem 40 metros de comprimento e 12 metros de largura. Vestindo trajes especiais para protegê-los do combustível derramado, os homens caminham ombro a ombro vasculhando a água escura. Mas é quase impossível penetrar no pântano. Sob a água, há uma camada densa de vegetação. O junco de água corta e se embaraça nos homens que tentam avançar. Seu nome todo, por favor? Jesse Lowell Fisher. E sua ocupação? As buscas por indícios continuam. E para os especialistas do Safety Board, a prioridade é entrevistar a última pessoa que falou com o voo 592, o controlador de tráfego aéreo Jesse Fisher. Eles descobrem que a tripulação relatou fumaça a bordo minutos antes do acidente. Fumaça sugere claramente uma coisa. Fogo em alguma parte do avião. Agora o foco está sobre a origem do fogo, que criou fumaça suficiente para que a tripulação notasse e relatasse. Uma resposta poderia existir na história recente da Value Jet. Seria isto uma repetição do incidente de 1995? Algum defeito no motor teria levado o mesmo indiretamente à perda de um segundo avião em um ano? É uma possibilidade assustadora. Somente a Value Jet tem mais de 47 DC-9s em sua frota. Teriam todos eles motores defeituosos? Talvez milhares de passageiros estejam em risco. As condições do local onde o Value Jet 592 caíra são perigosas. Há uma ameaça constante dos jacarés atraídos pela atividade de busca, pelo acidente e seu conteúdo. Guardas armados tomam posição para manter longe os predadores. Para piorar as coisas, os aerobarcos e as equipes de busca estão agitando as camadas de lodo, reduzindo a visibilidade subaquática de uns poucos centímetros para zero. Então, em uma tentativa de enxergar através das águas escuras, a equipe traz um radar de penetração no solo, ou georradar. Eles fazem uma descoberta deprimente. Abaixo do nível da água, há uma densa camada de lama, e dois metros mais abaixo é puro calcário. O avião se espatifou quando bateu na rocha submersa. A equipe começa a juntar os pedaços recuperados no aeroporto Kendall-Tamiami, ali perto, onde especialistas do Safety Board irão examiná-los detalhadamente. Mas uma análise anterior dos destroços do motor oferece pouca esperança de uma resposta fácil. Todos os equipamentos determinantemente importantes para a investigação acabam enterrados junto com os destroços. Greg Fait sabe que isto só aconteceria se estivessem trabalhando normalmente sob impacto. Ele não descobre nenhum tipo de defeito no motor. E não parece ter sido essa a causa do acidente. Solucionar o mistério exigirá toda a experiência que o NTSB tem a oferecer. Por isso, membros veteranos como John Gollia, expert em DC-9s, são chamados. Até para ele é difícil aceitar a perda de tantas vidas. Você sente a pressão em suas emoções. Sabendo que 110 pessoas morreram na área onde está trabalhando, recuperando pedaços. É algo que abala. Para todos os investigadores, a busca por indícios é uma tarefa penosa. Sempre que eu ia ao local do acidente, sabendo que havia muitas crianças nesse voo, ver o que sobrou era extremamente difícil. Cada dia era mais difícil. Foi muito, muito difícil. Cada dia. Gradualmente, parentes e público em geral, souberam do terror da tragédia. Quem passa por isso, daria qualquer coisa para ter essas pessoas de volta. Me lembro de ter visto as imagens do acidente. E fiquei arrasada. Eu tentava não chorar na frente da minha mãe. Eu fazia isso no banheiro à noite. Vagarosamente, partes do DC-9 começaram a tomar forma no chão de um hangar. Os investigadores cuidadosamente recuperaram, descontaminaram e identificaram milhares de peças. Existem duas coisas que ajudariam as investigações mais que quaisquer outras. O registro de voo e as gravações de voz do cockpit. Mas as caixas pretas, como são chamadas, permanecem teimosamente escondidas no pântano. Sem elas, o processo investigativo seria muito difícil, pois eram elas que nos forneceriam muitas informações. A equipe continua, apesar disso, e descobre que, mesmo sem as caixas pretas, os destroços no hangar começam a oferecer informações úteis. As estruturas de metal das poltronas derreteram-se. Os carpetes e o revestimento da fuselagem foram totalmente queimados. Torna-se claro que a fumaça que o primeiro oficial Reigen relatou era a mesma de um incêndio devastador, o bastante, para derreter alumínio. Eles calculam que a temperatura na área da cabine deve ter sido de pelo menos 815 graus centígrados. Mas até para o expert em DC-9s, John Golia, a origem desse inferno é um mistério. Sabíamos que houve um grande incêndio. Como aconteceu é o que nos confundia. Então, enquanto uma das equipes da polícia avança pelas águas lamacentas do pântano, um policial pisa em algo sólido em um momento captado pela câmera. É o FDA, ou gravador de dados de voo. Uma descoberta importantíssima. Achamos uma caixa. Se a caixa havia conseguido sobreviver intacta ao acidente, forneceria à equipe importantes dados técnicos do voo, incluindo velocidade do ar, altitude e movimentos do avião. E, principalmente, informaria se os motores da aeronave falharam ou não. Mas quando os técnicos e autoridades da sede do NTSB, em Washington, viram o gravador de dados de voo, não se sentiram otimistas. O gravador sofreu uma pancada forte. E, quando o vimos no laboratório, achamos que não conseguiríamos recuperar os dados. Enquanto esperam, a equipe do NTSB considera uma nova e sinistra opção. O fogo irrompeu tão de repente, e a perda do controle foi tão completa, que uma bomba tem de ser uma possibilidade. Os Estados Unidos teriam de dizer ao mundo que existem terroristas em atividade nos estados do sul. Greg Fait precisa descobrir os segredos do acidente do voo 592. O que poderia ter acontecido a um DC-9 comum em um voo de rotina para a Atlanta? Este enorme pântano seria a cena de um crime? Temos que identificar se foi um autêntico acidente ou um ato intencional. Um ato intencional seria criminoso. O extremista islâmico Hamzi Youssef aguarda o julgamento pelo primeiro atentado à bomba no World Trade Center e conspiração para explodir aviões americanos. Mas, embora Youssef não esteja solto, outras células terroristas continuam sendo uma ameaça. Nesse período de tempo, havia uma nova preocupação. Os contínuos relatórios da inteligência sobre ameaças à aviação dos Estados Unidos. Robert Starr, líder de um grupo que se intitula Miricha et Lart, da República da Georgia, foi detido duas semanas atrás. Na operação foram apreendidos vários componentes de bombas artesanais. Com as Olimpíadas se aproximando, um atentado a uma grande companhia aérea bastaria para espalhar temor e ansiedade durante os Jogos. Trabalhando em conjunto com os agentes do FBI no local, os investigadores enviam amostras dos escombros da cratera do acidente para um laboratório do FBI, para que sejam analisados e verificar traços de explosivos. É um momento tenso para os investigadores. Então, um grande passo é dado. Depois de horas de trabalho minucioso, os analistas do NTSB conseguem extrair os dados do gravador de dados de voo danificado. As evidências são devastadoras. A aeronave parece ter sofrido múltiplas falhas mecânicas e elétricas durante mais de dois minutos. Até a gravação de voo parece ter falhado cerca de 55 segundos antes do impacto. Mas o Safety Board já pode descartar defeito no motor como causa do desastre. Os dados de desempenho na gravação de voo mostraram que os motores estavam funcionando. Até agora, eles sabem que houve um incêndio muito rápido e que os motores estavam funcionando no impacto. Mas há muito pouco para dar continuidade. Ainda há muitos mistérios sobre o voo 592. Se pelo menos pudessem encontrar, segundo a caixa preta, o importantíssimo gravador de voz do cockpit, talvez encontrassem os indícios tão desesperadamente necessários. O gravador de dados de voo não diria a eles o que estava acontecendo no avião. O gravador de voz do cockpit poderia nos dar um indício da origem do fogo, porque a tripulação estaria falando sobre o que estava ocorrendo. A equipe de busca continua a vasculhar o pântano. E os investigadores procuram pistas em outros locais. Eles sabem que a ValueJet está sob investigação devido a registros de segurança e manutenção precários. Houve problemas operacionais com a ValueJet quase toda semana antes do acidente. A questão era, a ValueJet estava desprovida de manutenção? Estariam mais interessados no dinheiro em vez de segurança? Essa foi a grande preocupação durante o processo de investigação desse acidente. Greg e sua equipe examinam a história recente de falhas do avião. Iriam encontrar aqui a resposta ao acidente? Realmente, eles descobriram que o DC-9 teve vários problemas antes da decolagem e que por causa disso, houve um atraso. Eles descobriram que o piloto automático do avião esteve com defeito por dois dias. O diário de bordo registra que, quando ligado, fazia o avião sacudir para cima e para baixo. Os mecânicos tentaram consertá-lo, mas não conseguiram. E a tripulação do 592 seguiu os procedimentos padrões para voar no modo manual. A equipe também descobriu que o fusível do sistema hidráulico de backup queimara. Mas desta vez, os mecânicos conseguiram consertar. Embora aparecesse o indício promissor, eles nada descobrem no diário de manutenção que possa explicar o acidente. Estava claro que, individual ou coletivamente, nada disso teria causado um incêndio no avião. Chegam então os resultados do laboratório do FBI e os investigadores, os organizadores dos Jogos Olímpicos e até o governo federal podem respirar aliviados. Não foi um dispositivo incendiário ou explosivo. Desapareceu o nosso temor de precisarmos analisar uma perspectiva diferente. Eles agora podem descartar um ataque terrorista como causa do acidente, mas Fate está longe de solucionar o mistério. Encontrar o gravador de voz do cockpit, ou CVR, é a grande esperança na busca pela causa do desastre. No domingo, 26 de maio, a busca já passou de duas árduas e frustrantes semanas. Hoje, a equipe de busca está com menos um homem. O sargento Jiménez, o policial que foi um dos primeiros a chegar ao local depois do acidente, se oferece para voltar ao pântano. A busca foi muito difícil. A temperatura era de quase 30 graus com muita umidade. As tempestades eram quase diárias e tivemos de abandonar o local do acidente. Finalmente, a notícia que todos estavam esperando. Eu fiz uma pequena oração e, assim que continuamos as buscas, coloquei minha sonda na água e bati no metal. Puxei e era o gravador de voz do cockpit. Não foi só uma resposta à prece do policial. Foi também uma virada para a equipe. A gravação de voz oferece aos investigadores uma visão terrível dos últimos momentos da tripulação. Primeiro, eles descobrem que a capitã Kubrick e seu copiloto Richard Hazen souberam que tinham um problema às 2h10 da tarde. E aos 6 minutos de voo, quando ouviram um ruído estranho pelos fones de ouvido. O que foi isso? Eu não sei. Temos algum problema de eletricidade. Então o carregador de bateria se ativa. O carregador de bateria está ativado. Estamos perdendo tudo. É outro indício. O carregador de bateria é ativado quando houver perda de eletricidade. Poderia uma falha elétrica ter causado incêndio? Afinal, o DC-9 tinha 27 anos e carregava quilômetros de fiação. Um cabo defeituoso na cabine de passageiros ou próximo a ela poderia ter causado uma faísca e começado o incêndio. É uma tentativa, mas localizar um curto-circuito assim é extremamente difícil. Mas a análise da conversa no cockpit e a gravação de voo dizem aos investigadores para examinar a fiação e os fusíveis. Grande parte da fiação foi bastante danificada ou completamente destruída. O resto está em pedaços no chão do hangar. Mas para a equipe ainda haveria pistas a serem achadas. Mesmo partida em dez pedaços ainda pode contar uma história. Cada pedaço, quando se decide examiná-lo, tem uma história a contar. Mas por mais que tentem, não conseguem achar nenhuma evidência de um curto-circuito. É outro beco sem saída. Novamente, eles se voltam para o gravador de voz do cockpit. Precisamos de oxigênio, não há nenhum lá atrás. Quase dez minutos antes da queda, a comissária de bordo, Jennifer Stairs, abre a porta do cockpit. Fica claro que os passageiros na cabine são os primeiros a sofrer os efeitos da fumaça. Para a F.A.T., isso coloca o incêndio em algum lugar atrás dos pilotos. Os investigadores em Kendall, Tamiami, se concentram na área ao redor da cabine de passageiros. O que eles descobrem é chocante. O fogo foi tão intenso que o piso literalmente foi derretido. Alguma coisa abaixo dos pés dos passageiros, possivelmente no porão de carga, poderia ter dado início ao incêndio? É improvável. O porão é oficialmente conhecido como classe D. Totalmente hermético. Ainda tem revestimento à prova de fogo. Um incêndio logo se apagaria devido à falta de oxigênio. Mas F.A.T. decide verificar de qualquer modo. Voltamos ao manifesto para ver o que havia no porão de carga. O safety board analisa o documento para ver se o porão continha algo suspeito. Ele indica que havia 28 quilos de correspondências e a bagagem de passageiros. Dispositivos incendiários ou explosivos estavam descartados. Os investigadores prosseguem. O manifesto também mostra duas remessas de peças de avião no porão. Imediatamente, eles veem alguma coisa suspeita. Três pneus de outro DC-9. Para serem transportados, os pneus devem conter nitrogênio e estar meio vazios ou podem estourar. Um descuido foi possivelmente a causa do desastre. Mas os registros mostram que a tripulação de terra seguiu o procedimento correto. Outro indício promissor não levou a coisa alguma. O manifesto de embarque também lista cinco caixas de papelão cheias de peças rotuladas de cilindros de oxigênio carregados no porão. A princípio, Greg e sua equipe não se preocupam. Acham que são cilindros de aço de oxigênio vazios, feitos sob medida para diferentes tipos de avião. Então, a investigação toda sofre uma dramática virada. Eles não são simplesmente cilindros de oxigênio. Na verdade, são geradores químicos de oxigênio. Pequenas latas de metal contendo uma mistura volátil e perigosa de componentes. Os investigadores estão horrorizados. Isso mudou a complexidade da investigação. Quando instalados, os geradores fornecem oxigênio para os passageiros em uma emergência. Eles são ligados às máscaras de rosto com um cordão fino que os une a um pino percussor. Se os passageiros puxarem as máscaras, o pino é solto, começando uma reação química que produz oxigênio. Durante o uso, a temperatura da superfície e do gerador pode chegar a 260 graus centígrados. Os geradores sobressalentes do porão poderiam, de alguma forma, ter se ativado e irrompido em chamas? Só há um problema com essa teoria. O manifesto de carga lista os geradores como vazios. Então, não poderia ter havido perigo? Ou poderia? Os investigadores entrevistam o pessoal da empresa de manutenção da Sabre Tech, da Value Jet, com base em Miami. Descobrem que os geradores nas caixas a bordo do voo 592 foram removidos de dois jatos McDonnell Douglas MD-82, porque haviam expirado. As regras para o uso são claras. Eles devem ser ativados e utilizados adequadamente, ou receber uma pequena tampa de segurança sobre o mecanismo percussor. A Sabre Tech produz fichas confirmando que foram adequadamente manuseados. Então, acontece uma descoberta notável. As equipes de salvamento recuperam 28 geradores no pântano, 18 quase intactos. Greg e sua equipe os examinam cuidadosamente. Com surpresa, descobrem que 9 desses 28 apresentam sinais de ativação. Pelo menos alguns geradores não podiam estar vazios, como constava no manifesto de carga. Quando interrogam os funcionários da Sabre Tech novamente, eles admitem que não colocaram tampas de segurança nos recipientes. Eles apenas prenderam os cordões ao redor dos recipientes de metal. Ou os cortaram e prenderam as pontas com fita. Depois, assinaram as fichas, mesmo sem terem seguido o procedimento correto. Finalmente, um funcionário do estoque os colocou soltos sob uma camada de plástico de bolhas de ar. Eu não entendi como o processo fracassou tão substancialmente. E como o descuido que se originou na empresa terminou com geradores de oxigênio no avião. Mas por enquanto, é só teoria. Greg e a equipe não sabem com certeza se um gerador ativado produz calor suficiente para começar um incêndio. Nesse momento, ninguém compreendia bem o que podia acontecer caso os geradores de incêndio começassem a funcionar. O LTSB embarca em um experimento crítico. Eles constroem uma réplica de um porão nas instalações de testes de incêndio da Federal Aviation Authority, perto de Atlantic City. Os técnicos colocam 28 geradores em uma caixa e a cobrem com plástico de bolhas de ar. Colocam um cabo conectado ao pino de um gerador e recuam. A esperança é grande, mas o calor do gerador produz somente um pequeno incêndio e uma fumacinha. Nenhum gerador é ativado. E a caixa não pega fogo. A teoria de Greg não parece se sustentar. O primeiro teste não foi encorajador. E você se questiona. Estamos no caminho certo? Com o público, a indústria aérea e os amigos e parentes de 110 pessoas pressionando por respostas, o LTSB enfrenta uma crise. O mistério do que fez cair o Valeo Jet 592 provou ser um osso duro de roer. Os primeiros resultados das instalações de testes de fogo sugerem que os geradores químicos de oxigênio simplesmente não produzem calor suficiente para iniciar um incêndio. Greg e a equipe precisam tentar novamente. Eles não têm alternativa. Repetem o teste, mas desta vez copiam as condições do porão mais precisamente. Eles usam mais geradores, bagagem e um pneu de avião. Desta vez, o fogo se propaga em poucos minutos. Depois de 10 minutos, o teto do porão de teste registra 1.100 graus centígrados. Um minuto mais tarde, subiu mais 430 graus. Mais 30 segundos e a temperatura está alta demais para ser medida com precisão pelo equipamento do laboratório. Então, após 16 minutos, o ruído que fornece a última pista. O pneu na réplica do porão estourou. Os geradores de oxigênio tinham a capacidade de iniciar e alimentar o incêndio. Você tem 144 pequenas tochas em essência. E a intensidade do calor subiu do que encontramos no teste pós-acidente para mais de 1.500 graus. Os investigadores agora conhecem a cadeia atrítica de eventos que levou à queda do voo 592. Eles sabem por que um incêndio começou a bordo do avião, o que o alimentou e por que os pilotos perderam o controle da aeronave. Deixando todos a bordo a segundos do desastre. 11 de maio de 1996, uma hora para o desastre. Um motorista da Sabre Tech chega ao portão G2 no aeroporto internacional de Miami com a carga do Valio Jet para o voo 592. Dentro das caixas encontram-se 144 geradores de oxigênio vencidos, acondicionados descuidadamente. Um agente de rampa os coloca perto de um pneu grande de avião. Os pilotos desconhecem que tem uma carga perigosa a bordo. 30 minutos para o desastre. Enquanto o avião taxia na pista, a carga mal condicionada e sem firmeza põe um dos geradores em ação. Ele começa a aquecer. 11 minutos para o desastre. O avião taxia para a posição de decolar. No porão, a superfície do gerador de metal fica cada vez mais quente. Logo, o calor incendeia a caixa de papelão e o plástico de bolhas de ar. E tem início o fogo. 10 minutos para o desastre. O voo 592 decola do aeroporto de Miami. Embora o porão seja hermético, o fogo se espalha violentamente, alimentado pelo oxigênio produzido pelos geradores. 3 minutos e meio para o desastre. O que foi isso? O som ouvido pela tripulação é o estouro de um pneu, como ocorreu no laboratório de testes. O carregador de bateria está ativado. Estamos perdendo tudo. O carregador de bateria não pode ajudar o jato danificado, enquanto o fogo consome tudo em seu caminho, incluindo os cabos de controle que se ligam à parte traseira do avião. A capitã Kubik começa a perder o controle da aeronave. Estamos perdendo fogo. A temperatura no porão chega a mais de 1650 graus centígrados. Na cabine, os passageiros se desesperam, asfixiados pela fumaça tóxica. Precisamos de oxigênio. Não há nenhum lá atrás. A comissária de bordo, Jennifer Stearns, corre para o cockpit. Mas os pilotos se recusam a soltar as máscaras, sabendo que o oxigênio apenas faria aumentar o fogo. Um minuto para o desastre. O chão da cabine queima e começa a ceder. Sete segundos para o desastre. Agora ninguém controla a aeronave. A tripulação provavelmente está inconsciente, dominada pela fumaça tóxica que se espalha pelo interior do avião. Segundos mais tarde, o voo 592 mergulha, caindo nos Everglades da Flórida, a 800 km por hora. Quase três meses após o desastre, parentes realizam um funeral em massa para 48 das vítimas, cujos restos mortais são enterrados juntos. A Valeo Jet mais tarde assume outra companhia e se torna a AirTran. A SabriTech foi multada em 500 mil dólares por sua parte na tragédia, mas fechou antes que o dinheiro fosse pago. Desde 2001, sistemas de detecção e supressão de fogo tornaram-se obrigatórios. Nos Estados Unidos é preciso um evento dramático para que as autoridades façam mudanças. Neste caso, foi a perda de 110 vidas. Versão Marshmallows